Para você que curte novas amizades, conhecer dicas de novos animes e falar sobre games, acesse já Animes Paradise, o servidor que come como principal finalidade a diversão. Tendo como principais assuntos animes, jogos, mangás, livros, música, filosofia e muito mais. O servidor ainda está em progresso, mas ficando melhor a cada dia. Acesse agora e se divirtam. Link no descritivo do vídeo. Nosso servidor é um servidor focado em desenvolvedores, designers e desenhistas. Aqui você pode divulgar seu trabalho e vender seus produtos a partir de um canal de vendas. Somos também focados em fazer novas amizades, conversar sobre assuntos gerais e etc. Entre no link no descritivo e acesse já. Você que é bussólogo, apaixonado, assiste agora mesmo o canal no Youtube Bussologia, Word, Fotos, Líder e Informações sobre ônibus e muito mais. E acesse também o Instagram, ônibus e podoviária, ambos os canais para apaixonados por ônibus. Acesse já e quito por dentro. Link no descritivo do vídeo. E aí galerinha, salve salve. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja muito bem-vindo no canal do Capitão Boa, seu canal de simulações de veículos pesados. Seguinte, nós temos aqui mais um pedido de viagem. E hoje nós temos o pedido do Thiago Fernando Campos. Em que fazia uma viagem de Goiânia que ele saiu com a aviação napolina. Aqui ele pede um GV 150, no caso eu acho que seria um GV da Volvo. Porque na viação napolina o que predominava lá era que as GVs são Volvo, 6x2. Infelizmente não temos o GV Volvo na Euro Truck Simulator 2, não ainda. O que eu conheço, né? Então eu resolvi fazer aqui no GV, Dede aqui lá do Apotec Games, né? No Sashis Mercedes, no A400. E mods em top, hein galera? Já recomendo aqui esse mod aqui, caso você queira adquirir ele. Já vou estar deixando aí o link lá do site dele, o contato na descrição do vídeo aí, tá certo? E pode comprar com a GVsão, tá top, hein galera? Atualizado na U38, tudo certo, tá certo? É apresentada aí a nossa rota, apresentada aí o nosso escrito. Ah, uma observação também, nós vamos fazer uma paradinha lá em Brasília, viu galerinha? É, tem uns mods aí de rodoviário que eu mandei, que eu comprei aí pra deixar aí mais imersível. E algumas aí que eu pedi pra mudar aí no mapa. E caso você tenha interesse, eu vou estar deixando aí também a descrição lá, o link no site onde eu comprei as prefabs lá. Tá certo? Sem mais enrolação, sem mais atenção, sabe quando iniciar o nosso trabalho de hoje, tudo? No GVsão top aí da aviação napolínea, que infelizmente a empresa veio à falência, né? Imagina que top essa empresa aí nos DD aí, nos GVsão DD, nos DDs atuais, no Niu G7, ou Niu Vista Blues aí, ou um Comil aí, desses mais novos aí. Mas infelizmente, né? Nós estamos no Brasil, e é isso aí. Certo? Antes de iniciar, galerinha, não se esqueça de usar o cinto de segurança, hein? Use o cinto de segurança. Muito importante usar o cinto de segurança aí nas viagens aí, inteirestaduais de ônibus aí, tá certo? Dá essa força pro motorista aí, e seja responsável. Tá certo, galera? Vamos iniciar o nosso trabalho? E pra você que vem com a gente, uma boa viagem. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.